Olá pessoal, aqui é o Hermano e estou gravando este vídeo no dia 29 de setembro de 2020. Vamos trabalhar aqui com a disciplina de redes de computadores 1, curso de tecnologia em sistemas para a internet e UTF-PR, campus Guarapuava, Paraná. Neste vídeo começamos um assunto novo, até o vídeo anterior estávamos trabalhando com roteamento estático, ou seja, nós fazíamos as nossas rotas manualmente, usamos ali os comandos de Linux, como por exemplo, root, add, menos net, adicionávamos a rede que queríamos para alcançar um gateway, para ser alcançado através de um gateway, ou seja, fazíamos uma rota, e agora também aprendemos por último a fazer o roteamento com o Quarga, usando o comandinho IPRote, e com o show IPRote ali a gente conseguia capturar o roteamento. Então até aqui a gente já tem domínio dessa configuração. Mas o que pode acontecer é que a nossa rede pode ter um tamanho muito maior, quando a gente sai de uma empresa de médio, grande porte, a gente começa a trabalhar com um provedor, que fornece acesso à internet e a diversos clientes, a gente precisa trabalhar ali com o roteamento dinâmico. O roteamento dinâmico, ele é mais automático, a gente não precisa ali colocar as rotas, até porque seria inviável a gente adicionar e remover rotas em uma rede ali que é dinâmica, ela precisa ser escalável, ela aumenta de tamanho, ela diminui, ela inclui novos clientes, ela move a rede de um cliente de um lugar para o outro, então os provedores eles necessitam ali ter um protocolo que faça isso automaticamente. Então por isso nós vamos estudar aqui alguns protocolos de roteamento, nos próximos vídeos, nos próximos vídeos, perdão. Então vou deixar aqui marcado para a gente continuar conversando. Então aqui o nosso objetivo está aqui, o roteamento dinâmico. Para prosseguir aqui com o roteamento dinâmico, eu vou fazer alguns desenhos para a gente ter um entendimento melhor. Por que é necessário? Primeiro vamos nos localizar aqui no modelose. Então nós temos aqui, vamos imaginar o nosso modelose. Temos a camada física, temos a camada de enlace, camada de rede, camada de transporte e assim por diante. No último vídeo nós trabalhamos também com a camada de transporte, mas agora nós descemos, voltamos para a camada de rede, na camada de rede a gente trabalha com o protocolo IP e a gente prossegue aqui com o roteamento. Só que agora roteamento dinâmico. Vamos trabalhar aí nos próximos vídeos o protocolo HIP, que é o Rote Information Protocol e o protocolo SPF, que é o Open Shortest Path First. Então serão esses os dois protocolos que vamos trabalhar aí nos próximos vídeos. Estaremos aqui atuando, então, na camada de rede. Então, sabendo aí que nós estamos trabalhando com a camada de rede, a gente sabe ali como a rede se comporta, então a gente voltou, agora voltamos para a camada de rede. Vamos continuar trabalhando com ela aqui e a camada de transporte, a gente já viu como funcionam o TCP e o DP. Precisamos agora dar uma estudada melhor aqui na camada de rede e os protocolos de roteamento. Fazer outra ilustração. Vamos imaginar o seguinte, eu tenho aqui a minha empresa. Vamos desenhar aqui, tenho a minha empresa. E dentro da minha empresa, se eu começar a inspecionar os meus equipamentos de rede, eu vou ver que eu tenho um switch ou um access point, ou até mesmo os dois em um mesmo dispositivo, aonde eu conecto o meu celular para navegar na internet, aonde eu conecto um computador para eu poder trabalhar, aonde eu consigo usar o meu notebook dentro da empresa via rede Wi-Fi e assim por diante. Então aqui eu tenho meus dispositivos conectados, pode ser um switch, um access point. O importante é que para conectar a internet, o meu provedor me fornece um roteador. Pode ser um roteador ADSL, de cabo coaxial, ou fibra ótica, ou até mesmo rede sem fio, em que meu switch está conectado a esse roteador. Também esse dispositivo pode ser o mesmo, o roteador pode ter o papel de access point, switch e roteador. Então às vezes alguns provedores fornecem, alguns equipamentos fazem esse papel também. O importante é saber que nós temos aqui um roteador, e esse roteador tem um default gateway para um provedor. Então vamos fazer aqui, digamos que nós temos um provedor. Vamos nomenclaturar aqui as nossas redes. Então aqui nós temos uma LAN, nossa rede local, local área network, e aqui nós temos um provedor que a gente chama de ISP, Internet Service Provider, que é provedor de serviços de internet. O ISP, para se comunicar com a minha rede, ele vai precisar ali ter um roteador que comunique com o meu roteador e com vários roteadores clientes. Então eu tenho outro roteador aqui que ele se conecta ao meu roteador. E eu simplesmente faço uma configuração de default gateway aqui para ele alcançar a internet. O meu provedor está conectado internamente por diversos roteadores. Então tem vários roteadores internamente no meu provedor. Esses roteadores fazem ligações de vários clientes desse provedor. Esses clientes podem estar na mesma cidade que eu, Então podem ser clientes da mesma cidade, podem ser os meus vizinhos, podem ser outros bairros ou outros estados. Então nós temos aqui vários clientes conectados a esse provedor. Então aqui o provedor conecta com N clientes. Certo? Internamento e o provedor fazem uma conexão de redundância também. Por exemplo, se falhar um roteador interno, ele tem uma contingência ali, uma contingência não, perdão, uma redundância, em que os outros roteadores têm um caminho alternativo para chegar e permitir com que a internet funcione entre eles. Então todos estão interconectados ali, assim como o engenheiro que montou a rede do provedor fez internamente. Aqui nessa comunicação interna é necessário um protocolo de roteamento. O protocolo de roteamento para rodar aqui dentro, ele é chamado de IGP. IGP, vamos colocar aqui, Significa Interior Gateway Protocol. Ou seja, é um protocolo de roteamento interior. O próprio provedor define qual será o seu protocolo de roteamento interior e ele fará a configuração assim como ele desejar. Então, por exemplo, alguns protocolos de roteamento interior que ele pode utilizar, ele pode utilizar o HIP, que é o Routing Information Protocol. O HIP não é tão comum mais hoje ser usado na internet. O SPF é bastante empregado, então o mais comum na internet hoje é o protocolo OpenShorted SPF First, que é aberto, os dois são abertos em documentos RFCs da IETF. Ou, por exemplo, pode ser um protocolo proprietário. Um exemplo é o protocolo AIGRP, que é um protocolo proprietário da Cisco. Às vezes o provedor adquire ali equipamentos da Cisco e ele fornece o protocolo deles, que é o protocolo Enhanced Interior Gateway Routing Protocol. Seria um exemplo de IGP. Aí, nesse caso aqui, já estamos na internet? Ainda não. A internet total, ela depende de vários provedores interconectados. Então, nós temos em vários outros lugares outros provedores. Por exemplo, o provedor X conversa com o provedor Y, o provedor de um estado conversa com o provedor de outro estado, ou o provedor de um país conversando com o provedor de outro país. E assim nós temos vários provedores se interconectando. Até mesmo por cabos transoceânicos ali, cabos de fibra ótica, é possível ligar outros continentes. Então, ligar ali, por exemplo, o Brasil e a Europa, o Brasil via cabo transoceânico. E essa ligação dentro desses outros provedores aqui, acabam surgindo. Aqui nós vamos apenas nomear aqui, essas pequenas nuvens que eu estou ilustrando aqui, de ISP. Então, são outros provedores. Internamente, esses provedores também têm muitos roteadores interconectados entre eles. Pode ser centenas ou milhares, depende da demanda que eles atendem. Pode haver ali provedores de mais alto nível que atendem, fazem uma ligação de backbone com outros provedores menores. Pode-se estabelecer uma hierarquia, mas o importante é o seguinte. O importante é que esses provedores tenham conexão entre eles. Para eles terem conexão entre eles, aqui então, por exemplo, esse provedor, ele tem dois caminhos para o provedor vizinho, tem um caminho com esse provedor. Então, aqui eles vão se comunicando entre eles. E acaba fazendo com que a internet aconteça. Há uma combinação, então eles combinam troca de tráfego. Essa troca de tráfego pode ser gratuita entre eles, pode ser cobrada, pode ser condicionado ali algum acordo e eles fazem essa troca de tráfego. Então, por exemplo, digamos que tem um website hospedado aqui no provedor vizinho, os roteadores fazem o trabalho de encaminhar o pacote para chegar ao website no provedor vizinho. Por exemplo, digamos que existe aqui um site do Google hospedado no provedor vizinho. Então, está aqui o servidor web dele, lá o servidor DNS, pode ser um cache, que a gente faz acesso, e esse cliente está conectado a esse provedor vizinho aqui. Então, o caminho do pacote é muito mais curto. Então, o pacote que vai ser roteado na minha rede vai passar aqui para o provedor vizinho, vai chegar até o servidor web, o servidor web retorna e eu consigo ter o acesso a alguma página que está aqui. E assim o mundo inteiro está conectado nessa grande malha, dentro de provedores e vários serviços interconectados. Agora, cada provedor tem o seu próprio protocolo IGP. Então, por exemplo, digamos que o meu provedor aqui usa o SPF. O provedor aqui de cima usa o protocolo HIP, digamos que ele não atualizou lá para o protocolo SPF. Outro provedor usando o SPF. Um aqui comprou todos os equipamentos da CIS, colocou o protocolo IGRP, outro rodando o SPF, esse aqui usando o SPF, e assim por diante. Cada provedor tem o seu roteamento interno que não é divulgado para fora para os outros roteadores. É só internamente que esse protocolo é utilizado. Aí, para interconectar entre os provedores, nós precisamos aqui identificar cada provedor de uma maneira única. a gente chama isso de AS, Autonomous Systems. A gente tem essa identificação, né? Então, Autonomous Systems. Nós sabemos que nós temos o endereçamento IP na camada 3 ali para identificar os dispositivos, as redes para serem roteadas nessa grande rede. Mas os Autonomous Systems também são uma identificação do próprio provedor. Então, por exemplo, vamos dizer aqui que esse aqui é o ISP número 100, esse aqui é o ISP número 202, esse aqui é o ISP 415, e assim por diante. Esse aqui é o ISP 308, esse aqui é o ISP 210, esse aqui é o ISP 190, esse número aqui é o Autonomous Systems, o sistema autônomo, é a identificação do próprio provedor. A comunicação entre os provedores por Autonomous Systems exige um novo protocolo. Então, nós temos aqui entre eles operando o protocolo EGP. EGP significa, vamos colocar aqui, Exterior Gateway Protocol. Ou seja, protocolo protocolo para roteamento exterior. Então, nós temos o protocolo EGP aqui. Como que funciona o EGP? Um exemplo do protocolo EGP é o único que é empregado até hoje. Pelo menos eu desconheço algum outro, mas o BGP, ele é global. O mundo inteiro, todos os provedores do mundo inteiro aí, que tem pelo menos um roteamento de trânsito através deles, de trânsito eu digo assim, pode ter Autonomous Systems, que eles são isolados, conectados apenas a outro provedor. ISPs, né? Mas o ISP que tem um Autonomous System, ele permite o trânsito passar por ele. Por exemplo, passar de um provedor para o outro, fazer o roteamento entre os provedores. Então, ele precisa ser um Autonomous System, ele precisa ter uma identificação de Autonomous System. O protocolo interno para isso é o protocolo, perdão, o protocolo certo para isso é o BGP, que faz esse roteamento. Ok? Nós estaremos estudando aqui nos nossos vídeos o protocolo RIP e o protocolo SPF. O IGRP é proprietário, ele não roda no Quagga. O BGP roda no Quagga, mas não é o nosso objetivo dessa disciplina. Talvez futuramente eu trabalhe alguns vídeos para ilustrar como funciona o BGP. Ok? Bom, esse é o desenho básico de como funciona a internet. Então, tudo isso aqui nós temos a comunicação na internet. Algumas curiosidades, por exemplo, vamos ver aqui o meu endereço IP. Vamos descobrir qual que é o meu provedor e qual que é o Autonomous System do meu provedor. O meu endereço IP que eu estou usando agora é esse daqui, 1,8725512826. Vamos abrir aqui o site da IANA que vai me ajudar a encontrar o meu provedor. IANA.org Se eu quiser aqui procurar pelo Autonomous Systems também pelo site da IANA, ele permite, tem aqui uma lista de Autonomous Systems. Mas eu vou procurar aqui pelo meu provedor. Meu provedor começa a busca pela LACNIC. Ou seja, lá no site da LACNIC eu vou colocar meu endereço IP para ver se eu encontro. Aqui eu tenho o site da LACNIC. Eu posso buscar... Aqui tem o Ruiz, tem um link aqui na página principal. Coloco o Ruiz. Coloco o meu endereço IP. Vamos ver. Encontrou a informação. ele diz o seguinte. Meu endereço IP pertence a este bloco, a este prefixo. O Autonomous Systems da minha rede é o 28573. Vamos aumentar aqui a informação. Está aqui, 28573 do meu provedor. Meu provedor é este. E se eu quiser mais informações aqui, eu tenho que recorrer a este site aqui. Que é o site do CERT que vai cair ali para o LACNIC.br. Ok. Então, aqui está o meu provedor. Eu já encontrei. Vamos ver se este Autonomous Systems para quem ele pertence. Vamos voltar ao site da IANA. E vamos ver aqui. Autonomous Systems Numbers. Aqui está. Tem os Autonomous Systems. Veja que o número do meu Autonomous Systems é 28573. 20... Aqui está. 27.000 até o 28.671 atribuído para a LACNIC. Então, o responsável é a LACNIC pela América Latina. Que é o Autonomous Systems do meu provedor. Mais uma curiosidade para encerrar o vídeo. Nós podemos procurar aqui pela... BGP... Table. Acho que você já deve buscar aqui. Olha só. Posso pegar aqui uma página que mostre para nós. Tem várias páginas aqui que mostram, mas deixa eu achar uma específica aqui. BGP... Table. IPV4. Acho que essa aqui já me retorna do CDR. Vamos ver. CDR Report. Aqui eu tenho um report atualizado. Esse é um exemplo. Hoje é dia 29. Hoje nós temos 847.213 identificadores de redes na tabela de roteamento do BGP. Ou seja, o BGP é um protocolo de roteamento global. ele consegue agregar aqui em 452.740 rotas. Ok? Esse aqui deve ser um gráfico aqui. Esse gráfico mostra desde a década de 90 o quanto que está crescendo a tabela de roteamento do protocolo BGP para fazer o roteamento entre os diversos roteadores do mundo inteiro. Beleza, pessoal? Nos próximos vídeos a gente começa pelo básico o roteamento interior com o protocolo RIP. Obrigado pela atenção. Até mais.